No final de 2018, a empresa Eagle Dynamics, que produz o jogo DCS World, que todos nós amamos, publicou um vídeo com o título 2019 and Beyond, quer dizer 2019 e além. A ideia desse vídeo foi comemorar o ano de 2018 e mostrar algumas coisas que estavam em produção para o DCS para o ano que vem e outras que ainda não estavam muito prontas, mas viriam futuramente para o jogo. No final desse primeiro vídeo, teve uma pequena e rápida prévia mostrando a silhueta do F-16, que era uma dica que esse avião estava vindo como um avião jogável full fidelity para o DCS. E assim começou uma tradição que vem se repetindo todo final de ano. Um trailer mostrando ótimas cenas, o que estava sendo desenvolvido, e também, no finalzinho, uma prévia bem rápida revelando o novo módulo de peso que estava por vir. Aliás, na minha opinião, o trailer de 2021 and Beyond continua sendo o melhor. E foi nele revelado que a ideia estava produzindo o Apache. Um dos meus módulos favoritos hoje, como vocês já devem ter visto pela quantidade de vídeos que tenho feito com ele ultimamente. Mas o vídeo de hoje é para a gente discutir e analisar o vídeo de 2023 and Beyond, que foi lançado no dia 4 de janeiro de 2023. Aconselho é vocês a assistirem esse vídeo antes, pois eu vou mostrar ele inteiro aqui. Vou pulando algumas partes e focar em outras. Antes do vídeo começar, vemos na capa dele o avião F4 Phantom, produzido pela Hitblur, a mesma empresa que fez o F14 para o DCS. E como vamos ver mais pra frente, ele vai ser a grande estrela desse vídeo. O F4 foi revelado no finalzinho do vídeo de 2021 e Beyond. Já era para ele ter sido lançado em 2022, mas pelo menos nesse vídeo de 2023 e além, mostra que está bem avançado e pronto para chegar já neste ano novo. Apesar que não tem nada confirmado, apenas especulação. Ao iniciar o vídeo, temos a mensagem que a versão do DCS usada está usando a tecnologia NVIDIA DLSS e Multithreading. A tecnologia Deep Learning Super Simple da NVIDIA, ou DLSS, pra quem não sabe, ela faz com que o jogo rode numa resolução mais baixa e, e antes de enviar a imagem, o frame, para a tela do computador, usa uma inteligência artificial para escalonar a imagem para uma resolução maior. Ou seja, pro meu computador, é muito mais leve rodar o jogo na resolução 720p, rodando com mais frames por segundo. Porém, o jogo ficaria bem serrilhado. Com o DLSS, seu jogo continua rodando nessa resolução, só que um centro de processamento, a parte das placas RTX ou RTX da NVIDIA, aumenta a imagem para a resolução maior, como por exemplo, 1044p, e completa o espaço entre os pixels para tirar o serrilhado, sem impactar na performance e nem baixar o FPS. Multithreading significa que o DCS irá passar a usar mais de apenas um núcleo de processadores para processar todas as informações do jogo. Se você não sabia, agora sabe. O DCS até hoje roda em apenas um núcleo de processador. É muito bom ver que essas tecnologias estão sendo aplicadas e muito provavelmente virão para o DCS em 2023. Passamos por algumas imagens do apático, umas frases em inglês, algumas nuvens e chegamos a esta cena que mostra o Lukehead S3 Viking. Esse avião é muito importante em missões navais e está tendo seu visual atualizado com mais detalhes. Todo mundo que já treinou o reabastecimento do F-18 no DCS já viu esse modelo bem de perto e vê como ele está bem feio ainda hoje para a gente. Oi, eu sou o Nick da Eagle Dynamics e bem-vindos ao 2023 e além. O cara falando de fundo é o Nick Gray, um dos fundadores da Eagle Dynamics e o atual CEO. Já volto a falar sobre ele. A cena seguinte é do módulo já anunciado, o Lukehead C-130. Muito bom que seu desenvolvimento continua e está bem detalhado. Talvez também já saia em 2023. Esse painel diferente que aparece é do Bell OH-58 Kaiowa. Esse módulo foi anunciado que viria para o DCS há muitos anos atrás. Mas teve um ciclo de desenvolvimento bem complicado devido a muitos problemas, inclusive problemas de saúde entre os desenvolvedores. Mas pelas várias imagens que aparece do Kaiowa nesse trailer, parece que também está bem próximo de lançamento. E esse é um dos helicópteros que eu pretendo pegar no DCS. Temos aí o tanque Leopard, depois temos uma cena mostrando o B-52 sendo escurtado por quatro F-5E Strike Eagles. Assim como o S3 Viking, o atual modelo que temos do B-52 no DCS parece ser feito de massinha de modelado. Mas uma nova versão muito mais detalhada também está sendo feita e vindo para o DCS, como podemos ver nessas imagens e outras cenas com o B-52 no trailer. Já sobre o F-15E Strike Eagle feita pela Hasban, também temos várias cenas dele durante o trailer mostrando que está bem próximo do lançamento para a gente poder voar no DCS. Temos aqui o F-4 nessa cena linda. Eu até às vezes esqueço o quão lindo o DCS é. Mas eu já volto a falar do F-4. Em seguida temos o bombardeio Rockwell B-1 Lancer. Mesmo o esquema do Viking e do B-52, o atual modelo no DCS é muito antigo e mal detalhado. Agora vamos ter um modelo a par com a realidade atual do DCS. Pulei várias cenas para essa cena aqui que aparece, essa imagem do F-15 com o míssil AGM-130. Não temos esse armamento ainda no DCS. Ou seja, ele aparecendo aqui indica que temos uma nova arma, um novo míssil vindo futuramente em 2023 com o F-15E Strike Eagle para a gente poder usar nesse jogo. Uma curiosidade desse míssil AGM-130 é que ele só foi produzido 500 desse míssil no mundo e não é usado atualmente mais. Temos aqui imagens das pirâmides que são do novo mapa já anunciado, o mapa do Sinai, que irá cobrir partes do Egito e do sul de Israel. Em seguida, essa cena do voo do F-15E mostra uma grande cidade ao fundo do mapa Sinai. Talvez seja cara a capital do Egito. Tem também outra cena que mostra mais uma outra grande cidade do mapa Sinai e um rio cortando no meio, que parece ser o rio Nilo, mas não dá para saber. Nada confirmado. Aqui estou especulando. Mais imagens do C-130 e o que vemos aqui é bem interessante. Um, é o mapa das Ilhas Marianas, mas muito provavelmente na versão da Segunda Guerra Mundial. Dois, soldados americanos também da Segunda Guerra Mundial, mas esse modelo de soldados são paraquedistas que lutaram na Europa e eles não lutaram no Pacífico. É um detalhezinho só que eu observei. Seria muito melhor se a Eagle Dynamics fizesse o modelo dos Fuzileiros Navais, porque eles sim lutaram muito nessa campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Aliás, recomendo muito a vocês assistirem o seriado Pacific, da HBO. E três, vemos voando vários F-4 Corsair nessa cena, assim como também em várias outras cenas do decorrer do trailer. O Corsair também foi anunciado há muitos anos em desenvolvimento para o DCS. E vendo bastante dele nesse trailer, indica que está por vir aí no ano de 2023. Vamos pulando mais algumas cenas e vemos aqui mais cenas do Viking, S-3 Viking, e em seguida essa cena do B-52 voando bem baixo, perto do porta-aviões. Essa é uma recriação de uma coisa que realmente aconteceu em 1990, quando um piloto de B-52 disse para a torre do porta-aviões que estava a 5 milhas de distância do navio. E o controlador de voo respondeu que não tinha visual desse avião. E o piloto do B-52 respondeu em seguida, olha para baixo. Eu achei bem interessante a recriação dessa cena no DCS. As próximas cenas mostram a Ponte de Londres, e em seguida o Arco da Esperança em Paris. Atualmente não temos essas localidades detalhadas nos mapas da Segunda Guerra Mundial, mas já foi anunciado há algum tempo que vai ter uma expansão paga para o mapa da Normandia, onde teremos essas duas cidades e outras mais localidades detalhadas no mapa. Detalhe interessante dessa imagem é que vemos aqui tanques alemães nas ruas de Paris. Temos algumas cenas de dogfights, de aviões da Segunda Guerra Mundial, que conseguimos ver o Lavoquine LA-7, um outro módulo anunciado de avião da Segunda Guerra Mundial para o DCS. É um avião de combate aéreo soviético, e foi anunciado pela Octopus-G, que está em desenvolvimento já há algum tempo. Pulando algumas cenas, vemos imagens do avião Douglas A4 Skyhawk. Este avião é um módulo High Fidelity, e foi feito pela própria comunidade de jogadores. Ou seja, está de graça aí para vocês baixarem. É muito legal ver várias cenas desse avião no trailer, mostrando o reconhecimento que a Eagle Dynamics tem pelos esforços dos desenvolvidores desse módulo. Algumas pessoas especulam que talvez venha até para o DCS como um módulo junto com o jogo base, que também é de graça, já que está aparecendo tanto nesse trailer. Mas é só especulação mesmo, já que os desenvolvedores do A4 já disseram que preferem deixar o mod independente da Eagle Dynamics. E, aliás, recomendo vocês baixarem e jogarem esse módulo. Muito bom. Pulei muitos trechos e cenas do trailer, que já mostrei previamente nessa discussão, e outros que não são relevantes, e chegamos nessas cenas do Mirage 2000. Ela também é interessante porque é uma reprodução de uma cena real do filme francês Les Cavaliers du Ciel, Os Cavaleiros do Céu. E vocês podem ver na comparação aí, ficou bem parecida mesmo. Gostei pra caramba. Agora vou voltar a falar do F4 Phantom, porque essa é a grande estrela desse vídeo, com mais tempo de tela. Eu conheço e admiro a história e o papel deste avião no mundo da aviação militar, e também por causa disso, eu entendo a apelação que ele tem com a comunidade de DCS. Dito isso, pra mim, não é nada demais, mas entendo o hype que está causando na grande maioria dos jogadores. Além disso, acho que por ser feita pela Heat Blur, a empresa que também fez o F-14, outro avião icônico e um excelentíssimo módulo do DCS em questão de qualidade, que está chamando a atenção e aumentando ainda mais a espera da chegada dele para todo mundo poder voar ele. Agora vamos às especulações. Esse avião foi extensamente usado durante a guerra do Vietnã, e usado pra soltar aquelas famosas bombas de napalm. Essas bombas não tem no DCS ainda, mas lançar o módulo do F-4 sem ela seria algo meio que incompleto. E nesse trailer, vemos algumas cenas que mostram o F-4 voando baixo, soltando umas bombas que pegam bastante efeito de fogo. Será que são bombas e napalmas que vão vir pro DCS? Ou é apenas um jogo de ângulo de câmera e outros efeitos, pra dar essa impressão, pra criar essa narrativa, que o F-4 estaria aí no conflito do Vietnã. E também porque mostrariam essa cena de uma floresta tropical pegando fogo, estilo Vietnã, sei lá. Falando nessa cena, o que temos aqui? Um helicóptero meio destruído, pegando fogo? Mas que helicóptero é esse? É um Huey? Ou parece um helicóptero cobra? Será que temos aqui um cobra sendo feito oficialmente pela Eagle Dynamics e eles esconderam já nesse trailer, nessa cena? Bem, especulações apenas. E por fim, temos o título do vídeo de 2023 and Beyond, e temos uma surpresa em seguida. Anúncio de mais um módulo produzido pela Eagle Dynamics, o Boeing CH-47 Chinook. Esse incrível helicóptero com duas hélices, parece que já está bem avançado em sua produção, então podemos já esperar ele para 2023? Então, vamos especular mais ainda. Estamos vendo um influxo de anúncio de grandes aeronaves de transporte como o C-130 e agora o Chinook. Será que isso é para serem usados na tão prometida campanha dinâmica já prometida há tanto tempo pela Eagle Dynamics? Será que estamos próximos de poder jogar missões geradas aleatórias e dinamicamente num grande teatro de guerra? E daí a gente pode usar essas aeronaves para levar suprimentos e equipamentos nas naves conquistadas e linhas de frente de combate? Talvez sim, talvez não, só especulação, mas seria muito bom ver isso logo logo aí em 2023 para a gente. E finalmente, no mesmo estilo como em todos os outros vídeos de temática da Eagle Dynamics de final de ano, temos uma pequena prévia do que está por vir. Temos várias cenas rápidas em flashes com filtro de imagem antiga, mostrando uma silhueta inconfundível do avião Grumman F-6F Hellcat. Este é o avião favorito do Nick Gray e, como ele já disse em algumas entrevistas, então aí nenhuma surpresa vendo esse avião sendo anunciado para o DCS. Este é um avião que opera também de decolagem e pouso em porta-aviões, assim como o F-4, então legal. Isso mostra que a Eagle Dynamics tem planos mais concretos e disponibilizar mais aeronaves e expandir o jogo para o teatro de guerra no Pacífico. E é isso que temos esse incrível vídeo de 2023 e além, e o que podemos esperar mais ainda para o DCS, já inclusive nesse ano que está começando. Eu gostei muito de ver bastante cenas do Kaio e do F-15 Strike Eagle, que são dois módulos que eu pretendo muito comprar. Eu não esperava o Chinook, foi uma grande surpresa e também estou considerando comprar assim que ele sair. Eu espero que tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, mas acho que poderia aproveitar algo para trazer para vocês aí as novidades do mundo do DCS. E aí, assistiu o vídeo inteiro da Eagle Dynamics antes de assistir esse? Escreva aqui um comentário se eu esqueci algo ou pulei e que vocês acham importante eu ter falado nesse vídeo. Se você costuma voltar bastante aqui nesse canal não é assinante, então fica o convite aí para assinar. para vocês ficarem a par quando sair um vídeo novo. Então é isso aí, espero que tenham gostado e feliz 2023 para todo mundo aí. Até mais e vamos voar.